Bom dia, hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Aviões da FAB que vão buscar os brasileiros na China chegam nesta sexta-feira a Wuhan. São cerca de 40 pessoas que estão na região mais afetada pelo coronavírus. Ministros da Defesa e da Saúde visitam base aérea de Anápolis, onde os brasileiros vindos de Wuhan vão ficar de quarentena. Governo Federal, estados e municípios discutem medidas de proteção para juntos enfrentar possíveis casos de coronavírus. E veja também, inflação em janeiro é a menor para o mês desde o início do Plano Real. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A missão de repatriação dos brasileiros chega nesta sexta-feira a Wuhan, na China. As duas aeronaves trazem de volta ao Brasil cerca de 40 pessoas que estão isoladas na cidade chinesa por causa do coronavírus. A TV Brasil está acompanhando a viagem. Na parte traseira do avião da Força Aérea Brasileira, macas e o isolamento da área posterior. É aqui que serão colocados os brasileiros que estão em Wuhan, na China. O repórter cinematográfico da TV Brasil, Arley Andrade, embarcou junto na missão e vai nos manter informados. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave e eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí. Em Wuhan, os brasileiros vão passar por avaliação médica. Caso alguém apresente sintomas do coronavírus, será impedido de embarcar para o Brasil. Os brasileiros repatriados vão embarcar pela porta traseira. Já a tripulação pela dianteira. Apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as duas áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. Se sintomas surgirem durante o voo de retorno, o isolamento das áreas da aeronave vai evitar que o vírus se propague para os demais passageiros. A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de duas em duas horas. Durante essa rotina, vai ser feita uma troca de máscaras, que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem, higienização das mãos e também vai ser feita a ferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas. Na missão de resgate, os dois aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na ilha espanhola de Las Palmas e em Varsóvia, capital da Polônia. A próxima parada já será na China, em Urunque, último ponto antes de chegar a Wuhan. Cerca de 40 brasileiros aguardam para retornar ao país. É um voo aparentemente normal, mas a gente sabe da situação toda por trás, por causa do coronavírus. A situação da gente é um pouco complicada, mas a gente sabe que a deles é pior ainda. Estão longe de casa, os familiares pensando na saúde e realmente a gente fica muito feliz em poder ajudá-los, cumprir essa missão. A previsão é que os dois aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana a cerca de 140 quilômetros, aqui de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por uma quarentena de 18 dias. Caso algum deles apresente sintomas do coronavírus, será trazido para cá, o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com regras sobre a quarentena. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ela, o texto, define o que é a quarentena e estabelece as medidas que devem ser adotadas nesses casos, como os exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída no país. E determina também os direitos e deveres de quem está nessa situação. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai visitar a base aérea de Anápolis, onde esses brasileiros vindos da China vão ficar de quarentena. Ele vai acompanhado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E o presidente Jair Bolsonaro está, neste momento, no Ministério da Defesa, reunido com o ministro Fernando Azevedo e Silva. E, claro, o coronavírus deve fazer parte das conversas nesse encontro. E ontem, a Anvisa e a Força Aérea Brasileira se reuniram lá em Anápolis para tratar da preparação para receber esses brasileiros. E o diretor-presidente da Anvisa aproveitou para tranquilizar a população da cidade. Vamos ouvir. Eu diria, se tem um lugar difícil no Brasil hoje, para esse vírus adentrar, esse lugar se chama Anápolis. Porque aqui em Anápolis, nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e se, em mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares. Nós sabemos o local, nós sabemos a hora, nós temos a oportunidade de alocar os recursos que estão sendo mobilizados de maneira tempestiva, a tempo e a hora. A possibilidade de colocar todo o planejamento. Então, o cidadão anapolino, o cidadão de Anápolis, tenha a confiança. É a mensagem, a palavra que eu gostaria de deixar. Chama-se confiança. E também em Anápolis, o tenente brigadeiro Damasceno, da FAB, falou sobre os cuidados especiais para receber os brasileiros que vêm de Wuhan. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família bem com cinco pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família dois aposentos, dois quartos contíguos. Nós temos, por hora, duas mães vindo com filhos pequenos, na faixa de um ano, dois anos. Então, terá lá uma cama box para mãe, um berço para criança. Temos casais sem filhos e temos unidades singles. Homens, a média de idade é bastante baixa, estão de 28 anos. Então, quartos singles para homem, quartos singles para mulher. Então, os detalhes são vários. Aquisição de roupa de cama nova, de um berço, como se chama, descartável, brinquedoteca, fralda descartável. Trocamos as cortinas para questão até de solicitação da Anvisa, que fosse um material antialérgico. Então, esses cuidados todos estão sendo feitos. E a Fiocruz e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, capacitam equipes para diagnosticar o novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Ele traz os detalhes para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Hoje é o encerramento de uma capacitação técnica aqui na Fiocruz para prevenção, vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Brasil capacitou nove países por meio dessas reuniões que trataram sobre as formas de diagnóstico. Participaram do encontro representantes da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Panamá, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Paraguai e do Peru. O treinamento realizado a pedido da Organização Pan-Americana da Saúde teve a duração de dois dias. O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados sobre o acompanhamento de possíveis infecções no Brasil. Atualmente, o país investiga nove casos de suspeição de infecção pelo coronavírus. Até agora, foram descartados 24 casos. Todas as informações são avaliadas por representantes do governo federal e autoridades de saúde dos estados e municípios. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio. E nesta quinta-feira, o ministro Mandetta se reuniu com os secretários de saúde de todo o país para falar sobre ações de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde pediu aos estados que atualizem os planos de contingência. Representantes do governo federal e secretários estaduais e municipais de saúde se reuniram em Brasília para tratar das ações de prevenção ao coronavírus. Durante o encontro, o Ministério da Saúde informou que caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo vírus no país. Eles estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 24 suspeitas foram descartadas. Na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância dos estados estarem preparados com planos de contingência para prevenção, vigilância e assistência para um possível caso. Todos os estados e todas as capitais têm o seu planejamento articulado com o governo federal e agora é uma questão da gente analisar e ver como é que vai ser o comportamento desse vírus, o trânsito de pessoas, em relação ao nosso país. Os gestores estaduais e municipais atualizaram junto ao governo o que estão fazendo para enfrentar o coronavírus, também pediram reforço de insumos e declararam alinhamento com o Ministério da Saúde e confiança nas ações que estão sendo adotadas para prevenir a doença. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à questão da vigilância, dos protocolos, não há nenhum dissenso nisso. O Brasil é solidário com países da região que não têm a mesma capacidade técnica para análise de diagnósticos e compartilhamento de informações. A resposta do Brasil é uma resposta rápida, oportuna e também uma resposta baseada em evidências. Sobre outras precauções, o governo reforça as orientações de higiene que evitam a transmissão de doenças respiratórias. O que nós temos que fazer nesse momento? Etiqueta respiratória, lavar as mãos, se tiver gripado, se tiver com febre, se tiver com o nariz escorrendo, evita aglomeração, evita o carnaval. Gustavo Canuto deixou o Ministério do Desenvolvimento Regional e assume a presidência da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o governo federal. Rogério Marinho, que ocupava o cargo de secretário especial do Ministério da Economia, é um novo ministro do Desenvolvimento Regional. A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no Rio Grande do Sul. A repórter Márcia Fernandes acompanha e conta pra gente. No primeiro compromisso do dia, o vice-presidente Hamilton Mourão participou em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, para a reativação da 6ª Divisão de Exército. Essa divisão foi desativada em 2014 e é conhecida como Voluntários da Pátria. Com a reativação, a divisão passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. No fim do dia, em Porto Alegre, o vice-presidente acompanha a cerimônia de passagem de comando do Colégio Militar. O coronel Saúl Marques Machado Júnior vai assumir como novo comandante da instituição. Esse é o segundo colégio militar mais antigo do país, conhecido como o Colégio dos Presidentes, pois lá estudaram cinco ex-presidentes do Brasil. E o vice-presidente Hamilton Mourão tem uma ligação especial com essa escola, exatamente porque também foi aluno dela, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Márcia Fernandes. Os 20 principais aeroportos brasileiros foram considerados bons ou muito bons por 94% dos viajantes. É o que diz a pesquisa de satisfação do passageiro, divulgada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Entre outubro e dezembro de 2019, os aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, Campinas, em São Paulo e Brasília, foram considerados os melhores do país na categoria número de passageiros por ano. Os 20 terminais pesquisados respondem por 87% do total de passageiros transportados no Brasil. Foram realizadas quase 25 mil entrevistas com viajantes domésticos e internacionais. Segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, os resultados da pesquisa de satisfação do passageiro mostram que o país vem alcançando nível de excelência na infraestrutura, nos serviços e na operação dos aeroportos. Este ano, serão concedidos 22 terminais ao setor privado, incluindo os de capitais como Curitiba, Manaus e Goiânia. Em 2022, outros 19 aeroportos serão concedidos, incluindo Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou para 0,21% em janeiro, depois de registrar alta de 1,15% em dezembro. É o menor resultado para um mês de janeiro, desde o início do Plano Real, em julho de 1994. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.